Música Sabe o que acontece com seu corpo se você come bananas maduras? A banana madura nos ajuda a aumentar o número de leucócitos e a reforçar o sistema imunológico. Além disso, melhora a saúde cardiovascular e favorece a absorção de cálcio. A banana é uma fruta muito deliciosa que deveria ser incluída, de forma mais frequente, em nossa dieta. Não apenas pelo seu agradável sabor, mas também porque está comprovado que contém nutrientes muito importantes que ajudam a melhorar a saúde do organismo. Há algum tempo atrás, falamos que o consumo de banana diminui a depressão, melhora o funcionamento do cérebro, combate a hipertensão e, em geral, pode prevenir diversas doenças. Entretanto, graças a uma pesquisa recente podemos conhecer outros benefícios das bananas, especificamente, das que estão bem maduras. As bananas contêm o fator de necrose tumoral. Na medida em que as bananas vão amadurecendo, vão desenvolvendo uma série de manchas escuras de cor marrom e preta que invadem quase toda a casca. Alguns preferem evitar as bananas neste estado, já que são mais doces e sua textura pode parecer não tão agradável. O que poucos sabem é que quanto mais manchas escuras tenha a banana, mais benefícios ela trará ao organismo e, em especial, ao sistema imunológico. Em uma pesquisa japonesa recente, descobriu-se que as bananas maduras contêm uma citosina chamada fator de necrose tumoral FNT, que é liberada por algumas células do sistema imunológico e que tem efeito sobre outras células do corpo. Esta é a que fornece as propriedades que nos ajudam a combater o câncer. Seu efeito é tão poderoso que pode ajudar a lutar contra as células tumorais anormais que estão presentes no nosso corpo. A função da citosina é comparada com a do lentinono, que é um imunestimulante químico que se aplica por via intravenosa e atua como um agente anticancerígeno. O efeito aumenta com sua amadureza, ou seja, quanto mais madura seja a fruta, maior será seu efeito. Mais madurez, maior quantidade de nutrientes à medida que as frutas amadurecem. Vão acontecendo mudanças em relação ao seu valor nutricional, aumentando ou diminuindo duas propriedades. No caso das bananas, comprovou-se que quanto mais maduras elas forem, maior o nível de antioxidantes que se concentram. Além disso, quando elas já tiveram muitas manchas escuras, o conteúdo de amido muda para açúcar e simples, que são mais fáceis para digerir. Em um estudo feito por cientistas japoneses, foram realizadas provas associadas com o consumo de diferentes frutas maduras, a banana, a uva, a maçã, o abacaxi, a melancia e o kaki. Ao final da investigação, concluiu-se que a banana madura é mais benéfica que as outras frutas, já que tem a capacidade de aumentar o número de células brancas no sangue e reforçar o sistema imunológico. Para aproveitar este importante benefício da banana, recomenda-se comer uma ou duas ao dia. Aumenta as defesas e nos afasta das doenças. Os cientistas consideram que quanto mais madura a banana for, maior concentração de fator de necrose do moral terá. Acredita-se que o número de defesas e de células brancas pode aumentar em até 8 vezes, em comparação com as bananas que são verdes ou que estão frescas. Que outros benefícios trazem as bananas maduras? O fato de terem compostos anticancerígenos deveria ser uma razão. Mais que suficiente para incluí-las com mais frequência em sua dieta. Não obstante, para que não fique com dúvidas, apresentamos outros importantes benefícios que são conseguidos ao comer bananas maduras. Boa saúde digestiva ou uma banana média contém até 3 gramas de fibra, que contribui para o bom funcionamento intestinal e facilita a circulação dos alimentos no trato digestivo. Supõe-se que é uma fonte natural de eletrólitos, que, de um modo geral, são perdidos quando sofremos com diarreias. Também contém compostos prebióticos, como os fruto-oligosacarídeos, que ajudam a conservar as bactérias boas presentes no organismo. Melhora a saúde cardiovascular? Por serem ricas em potássio, as bananas maduras diminuem as concentrações de sódio, que podem causar retenção de líquidos e afetar a saúde do coração. Em uma análise de 11 estudos publicados na revista Jornal of the American College of Cardiology, determinou-se que as pessoas que introduzem alimentos ricos em potássio à dieta poderiam reduzir os riscos de padecerem de acidentes cerebrovasculares e doenças coronárias. Saúde dos ossos Uma pesquisa realizada pelo Centro de Informação de Micronutrientes do Instituto Linus Pauling de Oregon, Estados Unidos, revelou que uma dieta rica em potássio diminui o risco de uma pessoa sofrer com osteoporose. As bananas maduras são fontes de potássio e, como se fosse pouco, os fruto-oligosacarídeos contribuem no aumento da absorção de cálcio, o que poderia, ao mesmo tempo, fortalecer os ossos. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhar com sua família e amigos. Obrigado por compartilhar seu tempo comigo. E não se esqueça de se inscrever para que você é um dos primeiros a ver os meus vídeos novos. Um abraço à distância no seu amigo Amarcia.